Olá, sejam bem-vindos, somos do canal Ramiro X, aqui falando tudo sobre veículos. Se você gosta desse assunto, não esqueça, já deixa aquele seu like e assim ajuda a trazer mais conteúdo. E se inscrevendo, sempre serão notificados ativando o sininho das notificações. Novo Nissan Kachai, também conhecido como Rogue Sport. Nos Estados Unidos, o Nissan Kachai adota um visual mais arrojado em sua nova geração. Os faróis em formato de boomerang e LED são os destaques na dianteira. Eles são ajustados automaticamente de acordo com as condições da estrada e tráfego. Na traseira, as lanternas estão mais finas e longas. Por dentro, a cabine é bem espaçosa e teve um salto grande em termos de qualidade dos materiais. O quadro de instrumentos passa a ser digital, com uma tela de 12,3 polegadas, enquanto a central multimídia possui tela de 9 polegadas. Pode ter ainda um Head-Up Display com uma tela de 10,8 polegadas. Na Europa, o SUV será oferecido com um motor 1.3 turbo híbrido leve, em versões de 138 cv e 24,4 kgfm, ou 156 cv e 26,5 kgfm, associado ao câmbio manual de 6 marchas, ou o automático do tipo CVT. O Cachai estará disponível na Europa ainda esse ano. A versão americana será divulgada mais para frente. Já para o Brasil, o Cachai é uma velha promessa da Nissan. Quem sabe com essa nova geração o SUV enfim chegue por aqui. Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo já deixa aquele seu gostei. Assim ajuda o nosso trabalho e me ajudando agradeço de coração. Se você não for inscrito, já se inscreva ativando o sininho das notificações para ser notificado assim que sair novos vídeos. Gostaríamos muito de saber o que você achou do novo veículo, deixando aqui embaixo o seu comentário. Obrigado quem ficou até aqui, um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.